Rachadura política no futebol. Doze grandes clubes europeus emitiram um comunicado no qual anunciavam para agosto a estreia de uma Superliga Independente, competição que busca rivalizar com a Liga dos Campeões. Entre os times participantes estão Milan, Juventus e Internacional da Itália, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid da Espanha, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Manchester United e Arsenal da Inglaterra. A medida não foi bem recebida entre os torcedores. Como torcedores, somos consumidores, precisamos boicotar isso, protestar, precisamos parar de comprar. Vamos precisar que o governo haja e de regulação. Sou um torcedor da Inter de Milão, vou ao estágio desde criança, sou apegado ao futebol antigo, me oponho completamente a esta nova Superliga porque prejudica os princípios do esporte, o primeiro deles a meritocracia. O presidente da UEFA, o esloveno Alexander Seferin, afirmou nesta segunda-feira que a proposta é vergonhosa, guiada pela ganância e um cuspe na cara de todos aqueles que amam o futebol. O dirigente da entidade, que comanda o futebol europeu, afirmou que os jogadores das equipes que participarem do torneio vão ser banidos das competições internacionais e não vão poder representar as seleções. Seferin fez estas declarações depois da reunião do Comitê Executivo da UEFA, que nesta segunda-feira aprovou a adoção de um novo formato de competição para a Liga dos Campeões a ser aplicado a partir de 2024. A mudança já vinha sendo discutida para abordar reivindicações dos grandes clubes.